Composto para Foco e Concentração da Biostéria. Acho que já dá para ter uma ideia do que vamos falar só pelo nome, né? Isso mesmo, uma fórmula desenvolvida com ativos que contribui para a saúde cognitiva, melhorando o foco e a concentração, favorecendo assim a atenção e o raciocínio. Vamos conhecer os ativos presentes neste composto, começando pelo Piracetã, que é um nootrópico, facilitando o aprendizado e melhorando o funcionamento da memória, ajudando assim a impedir os déficits cognitivos associados a demências. L-Tirosina, um aminoácido precursor de neurotransmissores essenciais e um estimulante natural cerebral, que estimula os estados de alerta, retarda o cansaço físico e mental e contribui para a prática de exercícios físicos. Temos também a colina, que contribui com a melhora da memória, melhorando o desempenho cognitivo. Também contamos o minositol, que contribui para o funcionamento do sistema nervoso, melhora a memória e a inteligência, favorecendo assim a concentração. O DMAE e tartarato, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar e humor, além de proporcionar benefícios mentais. E por último, a Vimbocentina, que tem a função estimulante do metabolismo cerebral, com ação neuroprotetora e estimulante da síntese de dopamina e noradrenalina, contribuindo para melhor funcionamento das funções cognitivas, melhora da atenção e da memória. Sendo assim, o composto para foco e concentração promove a melhora do foco, da concentração e bom funcionamento da memória, agitando a combater o esgotamento físico e mental, melhorando o bem-estar, o humor e, consequentemente, te ajudando a aumentar a concentração e o raciocínio. Contribuindo assim para o seu aprendizado. Então, corre já para o site e confira mais informações.